Ah, oh No filho do ego, no mano, não vai, não terá piedade Fala meus queridos e pá, meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo E hoje eu vou estar jogando aqui Too Dark Ah, que é do cara que criou a Lonita Dark Né, Too Dark, a Lonita Dark, deu uma pista, né, não? Claro que não Eu tô aqui, então, jogando e parece que o jogo é doblado Nem sei se vai ter fala, né, mas eu sei que tá em português Pode crá, pode crá, né, pode pá Então vamos estar jogando aqui, demorou E se vocês gostarem do vídeo, não deixem de avaliar Que isto é importante, tá? Como que eu avalhei? É só você clicar no gostei Ou se você não gostar, só clica aí O... Dê joinha, né, tipo Ou você dá joinha ou você não gosta do vídeo Beleza? Qualquer coisa, se inscreva no canal Pode crer... Então vamos conversando aqui Sem mais delongas Aventura Digite o seu nome e aperte Enter O meu nome, maluco, eu não vou digitar Mas, eu vou digitar É... Último da... da última pessoa que eu conversei Ah, vou colocar digite o seu nome Ah, vou colocar meu apelido, vai Enter Era meu primeiro fim de semana com a família Foi meu primeiro fim de semana com a família Há muito tempo Aquele caso de universidade me levou Eu tento relaxar Canoei no lago Campo na floresta A Helen e os filhos pareciam felizes Ok, aperte Para continuar Gente, tô achando que não é em... 1969 Fique em longe do fogo, criança Obedeça ao seu pai Eles precisam gastar energia Vamos buscar mais dinheiro Ok, meu amor, obrigado Vou terminar de arrumar Não sei o que Venham, crianças Vamos pegar mais linha para a fogueira Eu mudo de voz, né? Pois é Ó, parou com... Mas eu quero ficar com o papai Deixa seu pai aí Vem ajudar sua irmã Pode crer, velho Vai lá, vai Barraca de merda Estacas de merda Vendedor de merda Acampamento de merda Ele não tá feliz Mano, não é que ele fala não Mas esse cara parece... Muito O criador Eu sei Não sei se vocês entenderam Papai Sandra Martin É porque parece aqui Sei lá Depois vocês olham lá O criador Olha a cabeça Tá aqui em cima, maluco Olha Oh, tá sem cabeça Ah, não Filho Não Papai Sandra Martin Sandra Martin Não, não Meus filhos Ele é rápido, hein? Não, mano Que brisa, velho Caralho Caralho 7 anos depois Núúúú Sem ver os filhos Durante 7 anos Minha mãe daria a graça da Deus, né? Eu não te entendo, cara, mas... Clico no botão direito do mouse para mover-se. 4 de março de 1976, border, alley, alguma coisa. Ok, então nós aqui... Mano, é sério. Parece muito criador. Depois vocês olham um pouco da imagem do criador. Clico no botão direito do mouse para mover-se. Ah tá, esse é o direito. Eu não sei, né? Estamos aqui, welcome. Está trancado, onde eu coloquei a porcaria da chave? Tem uma coisa piscando ali na frente. Nada aqui, só mais um monte de lixo fedido. Está a revoltar, né, velho? Pô, caraca, mano. Nada de útil aqui. Inventário, abrir e fechar a tab. Clico para, equipar, 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 olhar. Compara informação. Combinação, olha, cintilando. Olhar para o documento. Olha, salvar. Ah, para salvar eu tenho que fumar. Que, que é isso? Interessante. Mas como é que... Vou ver aqui, ó. Esqueira. É nossa. Esqueira iluminou. Opa, pera, tem um trem aqui. Ok. Esta porta está aberta de algum outro troféu. Pera aí, como é que é? Esta porta é aberta de outro troféu. Ah, tá. Beleza. Então a gente tem que procurar as coisas, né? Tem um olho que tudo vê aqui. Várias lá para fazer. Não faz sentido apertar a campainha. Estou em casa. Olha o cara. Desculpa aí, velho. Sabia não? Beleza, vamos ver aqui. Tem um gato com três olhos, parece. Gatos são os vigilantes implacáveis da cidade. Eles dão os dedos, rato para nós. Maluco, abre aí. Eu não sei onde você deixou sua chave, velho. Por que eu saberia? Nada de útil aqui. Vai ver, está no seu bolso. Já procura no seu bolso, cara. Encontramos nos... Opa. Tentei aqui. Opa, achei a chave. Está na... Estava... Estava... Nem sei o que é isso. Estava na planta, cara. Na planta de outra gente. De outra pessoa. Olha que da hora. Clique na chave. Foi. Opa. Posições. Smith precisa chegar neste lugar. Ah, tá. Itens. Smith precisa pegar este item. Itens. Um item pode ser carregado por um personagem. Ah... Ah, espaço. Em Too Dark, tudo é muito escuro. Ligue a luz no interrompidor à direita da entrada. Também é um nome. Também é um nome. Too Dark, né? Ligue. Fique... Espera aí. Fique na frente de objeto para interagir com ele. Pegou sem o que... Sem o que ele... Olha ele. Bagabundo. Disjuntou. Então liga aí, ué. Foi. Tem um trem aqui. Olha o cara faz... É... É... Tira o alvo, né? Pode crer. Eu preciso de bala, velho. Ah, valeu. Ó. Alguns índices colecionados. Eu devo mantê-los longe de curioso. Caralho, não troquei a landa da minha iluminária de mim. Porém, não. Só vambora. Aê, achei o mapa. Deve ser alguma coisa. Parque de diversões. Glow me... Ditch. Ok. Bora lá. Começaram a fase. Os filhos vão morrer em Glow me Ditch. Glow me Ditch. Sim. O que mais é novo? Então o que você está fazendo aqui, Smith? O que você traz para a parte mais do que você faz essa cidade de Deus? Bem, de qualquer forma, você precisou de um pouco de água fresca. Não estou certeza de que tomar essa arma com mim é uma boa ideia, mas... Eu prometi a Helen que eu nunca usei ela. Beleza. Estamos aí. 4 de março de 76. Médio, cadê a Santa Maria. Venha comigo. Vaca. Para onde é que você está levando a criança? Interagir. Aproxima-lhe da criança para interagir. Equipe 1-2. Mire na criança e arremesse. Clique no canto direito da tela ou aperte C. Clique várias vezes. Faz você chamar cada vez mais alto. Mais barulho. Perigo. Pode pá. Criança já foi consumida pela véia. Pá. Pó. Tchau, véia. Ele pode equipar duas... Hum, interessante. Matei. Nós, Lala. Ações com as mães livres são indicadas por elementos piscando em verde. Moveram o cadáver. Empurraram ou arrastaram uma caixa. Ativaram uma alavanca. Seguraram uma criança. É para executar uma ação com as mãos. Pega... Pega o corpo. Isso. Eu sei. É meio terror, né? Desculpa. Mas é porque... O pôster do antigo espetáculo Sinssen. Sinssen do Parque de Diversão. Beleza. Posso soltar, mano. Agora vamos lá pegar as crianças. Siga-me os bons. Venha comigo. Espera aí. Vou chegar aqui. Um pôster do antigo. Não, mano. Achei que era Jesus. Nossa, que barbuda. E aí? Smith precisa escutar as crianças para sair. Way out. Em grupo ou individualmente. As crianças seguem com precisão os passos de Smith. Pare. Traz espaço. Chamar C. Usar a força. Smith pode agarrar uma criança com a sala e seguir na direção que ele deseja. As crianças estão não seguindo a direção. Ô, mano. Eu tô... Não, 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 não. Solta. E aí? Tá de boa? Como é que eu interajo com você? Eu tenho... Eu tenho... Oh! Ai, Jesus. Quebrei a pedra amanhã. Ah, me segue, vai. E fica quieta também. Não, gente. Ainda a criança passava. Gente, eu bati na menina. Pode fazer isso não, tá? Vocês aí que tem fio, pode fazer isso não. Tem alguém aí? Claro que tem. Eu tô escutando. Tem alguém tossindo ali. Ainda pergunto se tem alguém aí. Foda isso, né? Ok. Como é que eu tiro esse menino dele? Mas tem alguém... Claro que tem, rapaz. Mas como é que você vai tirar ela daí? A gente tem que procurar um jeito de tirar ele. Desativando aqui. Ah, tá. Vou pegar o revólver mesmo. Por quê? Porque se fosse... O galho... Eu teria problema. Porque aí o cara ia acabar batendo em mim. Preciso de um pé de cabra. Todo mundo precisa de um pé de cabra, né? Acredito. Peguei... Pé de cabra! Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Ah, fi, véi. Abismo ali, véi. Ah, meu cara. No, véi. Que isso? Tá amarrado nesse jogo. Puta merda, véi. Morre. Você está morto? O cara me matou com faca. Eu estava com... Não sei nem o nome desse trem. Maluco. Vocês vão ver. Pera aí. Oh! No, filho do égua! No, mano. Não vai... Não terá piedade. Não! Ah, não! Mentira que o cara não viu, véi. Não! Não! Ele está virando aqui. Ah! Ele tacou faca em mim, esse bandido! Ah, consegui. Não faço a mínima ideia onde o cara foi, mas... Olha, gente. Três crianças. Ah! Jesus! Está fazendo as crianças pular, véi. Que louco! Deixa eu já colocar a minha... Arminha aqui, né? Como é que eu... Oh, gente. Como é que eu entro aqui? Está achando engraçado. Eu não estou conseguindo entrar. Ah, tá. Agora eu já sei o que tem que fazer. Rapaz. Nossa, eu fui bom para a desgreda. Equipe isso aqui. E tacou lá. Agora, cadê o palhaço? Merda. Que isso? Tem fogo aqui, zé. Merda, mano. Cadê o trem? Cadê a minha bateria? Matei! Esse assassino não fará mal... Não fará mal a mais ninguém. Ah, caralho! Eu sou eu. Tome aqui, meu querido. Não posso carregar a criança. Você estou com as mãos ocupadas. Mas você não vai carregar. Eu quero que você dê para ela. É. Ai, rapaz. Não, soltei. Vocês não falam que vocês gostam de bala, pô? Ah, tá. Ai! Gente, estou com metade... Já... Já... Acabada, já. Matou o rato. O rato foi embora. Eu não matei o rato, só. Luna. Espera, eu vou esperar o rato voltar, porque eu sei que o viado vai voltar. Pela boca, filha. Beleza. Eu vou corromper a criança. Eu vou comprar a confiança da criança. E vem. Pela boca, seus cretinos. Beleza. Agora nós vai embora. Ah! Nossa, eu matarei demais. Eu não preciso de equipar a bala, né? Igual que eu pensei nisso. Beleza. Olha, eu estou resgatando cinco crianças. Mas eu acho que ainda tem mais uma lá do lado de fora, né? Que eu não sabia que eu tinha que equipar... O trem... Opa, vambora. Quero fazer xixi? Beleza. Vamos no passinho do gato, que a gente faça muito xixi depois. Tem uma chave ali, ó. E tem dois caras ali na frente, ó. Fica quieto. Opa. Salvar, porque eu estou achando que eu vou apanhar deles e bonito. Porque eu não sei como é que eu recupero a minha vida. Eu acho que nem dá. Não sei como é que eu vou apanhar de fora. Matei um. Ah! Que beleza! Eu matei um, não estou nem aí. Vou matar outro ali, ó. não vou salvar melhor eu tô meio sentindo foda, mas eu esqueço que eu não posso morrer ai meu deus ta tão tempo de vídeo que eu nem pensei que ficaria tanto beleza agora o problema é que eu acho que eu tenho que colocar eu acho que se eu colocar aqui, se eu matar esse aqui, o outro vai escutar beleza, só falta um, só falta um, só falta um achei o outro menino também isso beleza, vou deixar ela aqui pois é, eu não vou ainda porque eu tenho que pegar os outros meninos tá dando certo gente vem cá gente vou salvar né, não sei mais como é que é, então melhor eu salvar maluco é sério, vocês não vão ver, mas uma hora e dez minutos pra salvar essas caras, esses bichos segure a chave com a mão para abrir a porta que chave velho chave das docas ui ai errou yes beleza vocês vão ficar aqui fora agora ainda tem mais um camaradinho tem mais um camaradinho que ta ali dentro que eu não sabia mas ele ta ali mesmo vem cá minha filha sem muito papo agora tem que ir pra outro lugar pronto vambora agora vai todo mundo embora e vambora 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 gente todo mundo foi foi pronto todas as crianças dessa faz estão seguras ótimo tá tudo bem, vamos indo beleza gente todos os doces foram coletados não sem vítimas teve seis vítimas todos os desafios de uma só vez também não foi gente, esse foi o vídeo cara muito grande por sinal o que eu realmente preciso agora é um long, hot shower olhe esse lugar esse cara vestido como um clão me faz querer puxar quantos filhos eles conseguem se matar assim? antes de enviá-los quem sabe onde essa coisa de entrega tem que ser uma dúvida gente eu vou deixando por aqui o vídeo eu particularmente gostei de verdade se vocês gostaram vocês sabem o que vocês tem que fazer é só avaliar o vídeo de boaça mano não arranca carne de ninguém e me ajuda agora se vocês não querem me ajudar então aí já é outro caso muito obrigado, valeu e eu vou estar aqui editando uma foca em horas de vídeo fui tchau 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 tchau